Eu juro por tudo, eu vou matar o Coquite, minha nossa, seu cretino, cara, por que você não morreu de verdade? O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar morto, pelo menos era o que eu queria, e toda a fanbase que eu soltei os mais... Ah, sinto muito, é, eu só bati com a cabeça e perdi um pouco de sangue, é, isso é sangue de verdade, ok, então... Por que você está fazendo isso? Eu fiquei curiosa com uma coisa, então eu decidi procurar na sala ao lado, e então, de repente, eu acabei tropeçando em uma das tábuas do chão. Você tropeçou em uma das tábuas? César, aquilo me pegou de jeito, graças a isso eu acabei tropeçando e caí com força. Se for pra você perder a consciência, então faça isso depois que nos contar tudo. Ah... Ah, lá, foi mal, foi mal. Acho que não tem nenhuma tábua de suporte apoiando aquelas outras tábuas, então... Eu meio que acabei passando direto. Mas que azar. Não tem nenhuma tábua de suporte, significa que... Ah... Não me diz que... Não... Não... Será que já tá na... O jogo de matemática não pode ser derrubado. Por favor, me diz que não. Behold, estudantes, a entrada para os atos de pesquisa. Ah, não... Não deu tempo de fazer nada. Eu acho que já está na hora. Ah, que hora! Graças a vocês dois eu não tive tempo de checar uma coisa. O que você estava tentando checar? Sim. Eu queria pesquisar de novo naquele livro do ritual, então eu trouxe o documento comigo. Mas infelizmente... Eu não consegui encontrar nada que pudesse ser usado como uma pista. O King conseguiu reensinar perfeitamente o ritual do jeito que estava escrito aqui no documento. Ele desenhou o círculo mágico exatamente do jeito que está na figura. Não só isso, mas ele também usou as mesmas ferramentas para isso. Não tem nada suspeito sobre isso. Bem, eu queria checar os detalhes de mais a fundo, porém... Acho que já está tarde. Ah, eu vejo vocês na class trial. Meu Deus, ele está realmente morrendo. Finalmente! O Kukit saiu. Claramente com uma perda de sangue afetando o seu cérebro. Ei! O que é que seria uma Trap Bullet? Ah... Vamos! Vamos, só temos que seguir a trilha de sangue do Kukit. É. Ok. A Max está... Nervosa? Entendo. Então até mesmo ela fica nervosa às vezes. Você está olhando o quê? Você quer morrer? Não, eu não quero! Piada, brincadeira! Você não está nervosa! Ok. Eu acho que é a hora, então. Não tenho tempo de fazer absolutamente nada aqui. A gente literalmente só investigou as cenas do crime. Mais nada. Eu espero que isso seja o suficiente. E que a revelação dessa trial seja super estranha e feita pelo jogo e não pelo jogo. Eu jurava que tinha alguma coisa ali. É. Essa é a parte que eu fico sem o que falar no vídeo mesmo estando super no momento de clímax. Então. Meu Deus. Para onde será que está a saída dessa escola que fica cada vez maior a cada vez que uma pessoa morre? Talvez esteja aqui no primeiro andar do corredor. Será que estaria aqui a porta? Exatamente. Eu acabei de lembrar. Eu poderia simplesmente ter usado o mapa e poupado o tempo de todo mundo andando por toda a escola. Era só eu vir para cá. Ah, well. Agora é tarde demais. Bom. Aqui estamos nós. Falando de uma forma super dramática. Em frente à porta vermelha. É hora de entrarmos. No templo do julgamento. E cá está o Monokuma, super bombadão, segurando uma coisa com água. Oh, querido. Parece que nós já nos reunimos. Mas parece que tem cada vez menos pessoas. Não só parece como é verdade, mas... Menos amigos significa mistérios mais difíceis de se desvendar. Bem, relaxa. Tenho certeza que você ficou um pouco mais esperto até agora, gonta. É, gonta fará seu melhor para ajudar. Eu gostaria que você se formasse como um super colegial idiota. Para pelo menos ficar no mesmo nível do Kaito. Ei, qual é a sua? Ah, você está bem, Kaito? Sim, eu estou bem melhor agora. Mas só, a Makiro com certeza sabe dar um soco. A culpa é sua. Bom, você não precisa ficar se preocupando com os nossos números agora. Todo mundo que morreu era um pedaço de lixo. What the fuck? Eu sei que pode parecer demais, porém... Tenta usar o seu cérebro dessa vez e não depender só do meu... Hooyah! Essas células do meu cérebro aqui são um presente dado para poder doar ao mundo inteiro. A cada vez que você abre a boca, você se torna cada vez mais desagradável. Pfff. A tua, por favor, nos dê o seu poder. Talvez seja difícil de confiar na tua agora. Considerando o que aconteceu com a Andy, aquela que a tua mais amava. Nós não deveríamos depender da tua num momento como esse. Mas sério, é bem engraçado que um robô acredite em um deus. Especialmente na tua. Eu também. E daí? Robôs podem acreditar em deuses? Gira. Na verdade, antes de conhecer a Andy, eu tinha uma experiência similar. Digo, eu ouvia vozes. Ah, é porque você é um robô, você tá se... Programando. Você pode chamar isso de voz interior? E é o que eu sinto sempre que eu estou, hein? Quanto tempo você vai mais perder falando isso? Atua e fantasmas não importam agora. É, a Trial é o que importa dessa vez. Nós fomos pegos na armadilha do Monokuma. Na armadilha dele. Ele provavelmente fez aquele quarto andar tão assustador para nos prevenir de investigar. Não, ele não fez. Ah, é, não tem como ele ter feito aquilo. A casa caiu, Kaito. Acabou de revelar pra todo mundo. Chute, ah... Diga alguma coisa. Ah, o que eu deveria dizer... Eu não sei, Kaito. Se vira. Se vir aqui... Não, ele... Eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu não posso depender do Kaito para tudo igual. Eu sempre tenho dependido. Ok. Vamos começar. O que é isso? O que é isso? Que tecnologia. Como sempre, andamos em direção ao elevador em silêncio. E quando os poucos sobreviventes e restantes entraram nele, nós descemos. Talvez porque havia menos de nós, o elevador parecia se mover mais rápido. E então nós descemos, mais rápido e mais rápido, prestes a nos afundar na escuridão. Assim que o elevador parou, e assim como sempre, as portas aos poucos se abriram. As luzes que brilhavam em nós do outro lado, a luz que iluminava nosso futuro, ou então... Cara, eles parecem realmente deprimidos. Mas deve ser porque tem menos participantes agora. Não, tira que eles estão deprimidos. Você vai deixar a morada mal. Por mais que eu quisesse continuar essa reunião agradável, vamos desapressar e começar logo isso! Finalmente, a Class Trial irá começar! Eu espero que eles estejam com seus corações preparados! Terceira Class Trial, estava prestes a começar. Enji Yonaga, a Super Colegial Artista! Ela criou o Conselho Estrutivo de Super Colegiais para evitar o Killing Game. E então, Tsenko Shabashira, a Super Colegial Mestre no Aikido. Ela odiava homens, mas eu sei que ela odiava muito mais esse jogo da morte. As duas foram mortas tentando impedir o jogo da morte. E quem foi que as matou? Será que foi uma pessoa? Duas pessoas diferentes, talvez! Nós precisamos descobrir isso agora, nessa Class Trial. Para podermos viver, nós temos que descobrir a verdade. E então, eu batalharei por isso. Eu batalharei! Em uma Trial de verdades e mentiras! Aí vamos nós! Aqui! Essa parte eu vou pular, porque todo mundo já sabe o que ele vai falar, blá 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 blá! Quem vou estar certo, tá bem! Quem vou estar errado, tá mal! Blá blá blá! Smiles, everyone! It's showtime! Referência pessoa 5, referência pessoa 5, vocês viram? Referência pessoa 5! Desculpa, everyone. Eu não acho que eu vou ser muito de ajuda nesta vez. É brincadeira, não é referência. Porque das desrupções de Monokuma, eu não consegui fazer uma investigação thorough. Mas espera, que distrações? É o que eu tô pensando. Eu posso dizer que Monokuma está descompensando para esconder sua consciência. Next time, spend less time fixing your hair, and more time investigating, Spaceman! Spaceman! Shut up! Eu não preciso ouvir alguma coisa de uma comédia de vocês dois weirdos. Uh-oh. Who did it? Who killed Angie and Tenko? Do not let your emotions hasten your judgment. There may be two killers. So, our other culprit might not be one of us here. Huh? Hm? What do you mean? The transfer student. Ah, no. É sério que eles vão continuar com isso. Talvez o seu transfer student ressuscitado, drague a Angie e a Tenko into the grave. Mas ninguém foi ressuscitado. Stop! Stop making stuff up! Diga algo, Shuichi. Ele vai ser um maluco se isso continue a acontecer. O que você quer que eu fale? Será que é possível que o culpado é quem foi ressuscitado no ritual? Bem, hum. Eu acho que eu só deveria esclarecer essas coisas. Diga algo, deixa eu ver. Diga algo, deixa eu ver. Ok, vamos lá. Esclarecer o óbvio. Meu Deus, cara. Às vezes eu me pergunto se eu tô no ensino médio ou coisa e tal. Que porra? O que é dessa gente? Esse crime foi promulgado por um morto recentemente. Não, não foi, Tso Morgue. Eles voltaram para a vida e mataram dois de nossas mortos. Não, é mentira. Meu Deus, o que ela tem de bonita? Ela tem de burra. Então, o ritual funcionou? Não, ele não funcionou, Gonta. Ela foi ressuscitada, eu pergunto. Espera, essa era a contradição. Droga! A Ergi disse que ela ia trazer o Rantaro de volta. Sim, o Rantaro foi ressuscitado. A confrita é a tarde do Rantaro, a mamãe. Por favor, pare a minha cabeça. Esse crime foi promulgado por um morto recentemente. Ele voltou para a vida e matou dois de nossos irmãos. Não! Então, o ritual funcionou? Ele não funcionou. Porque o Necronomicon não foi destruído. Ou queimado, rasgado. Não, melhor. Acho que era queimado. Eu não acho que o ritual de Angie sucesso. Segundo o Necronomicon que a Monokuma nos mostrou. Você tem que cair o Necronomicon no ritual. Exatamente. Queimado, eu falei, viu? Eu sabia o tempo todo. É, tinha toda essa descrição aí maluca que, aparentemente, ninguém seguiu nada. Se o ritual de Andy tenha sucesso, o livro teria sido vazio. Mas ele não se fissou. Ela deve ter sido morta antes do ritual de completar, desde que o livro ainda estava intacto. Mas não precisa ser demais, gente, dentro da sala. Ai, meu Deus. Todo mundo no mundo. Ai, minha que caí, gente. É, talvez. Agora, espere um minuto. Eu não posso deixar esse comentário se for. Claro, todo mundo sabe que você não pode trazer os mortos de volta à vida. Mas é fácil na Academia Ultimate. Era o que eu achei que eu ia dizer. Assim que você use o Necronomicon. O que você está falando? Não há uma maneira de isso ser possível. Mas é verdade. Eu nunca falo sobre motivos. O morto disse isso. Então ele não pode ser errado. A cair os mortos é totalmente possível. Mano, eu não acredito que vocês colocaram assim um motivo perfeitamente bom. Você deveria ter deixado eu usar isso para trazer Monodam para sua vida. Monodamu ainda está vivo, Tens. Hahaha, eu estou brincando. Eu não vou falar. Cala a boca, Monodamu aqui agora. Haha, peguei vocês. Cala a boca, Monodamu. Monodamu já sabe. Então, o ressurrecimento o Tens foi realmente possível essa toda vez? Isso seria muito bizarro. Não há de maneira que isso seja possível. Não há de maneira que isso seja possível, idiota. Monokuma está tentando nos confundir. É. É. A... A Marque sabe do que ela está falando. Vamos rapidamente para descobrir quem é o Blackened. Se nosso aluno de transferência não é o culpito, então a culpa se derrota para nós. Quem? Quem fez isso? A gente está muito... Põe em cima, Half-Pint. Eu vou lidar com isso. Eu não sei sobre o Tenko, mas eu tenho bastante certeza que Kiyo matou Angie. O que? Como? Por que? Por que? Não está brincando com isso, Creepshow. Eu já sei o que aconteceu. O culpito usou uma katana para matar Angie. Sim, isso é óbvio. E foi encontrado no labo de pesquisa de Kiyo. Ah, sim, também é a mesma de lá. O que significa você, Kiyo, automaticamente suspeito. Tá, é claro que ele é suspeito. Todo mundo é suspeito. Sim, foi. Ele não usaria... Ele não usaria a katana para matar alguém, não é? Eu acho que sim. Fez uma minhoca. Ah, peraí. Não, ele não consegue... Ah, droga, droga! Ele não... Ah, você está de sacana... Se eu errar isso agora, eu juro que eu aposento o canal. Isso é errado! Não, Kiyo não teria sido capaz de entrar no labo de Angie. Não é certo, Smoggy? Não é certo, Smoggy? Sim, antes que a Angie se acertou no labo de pesquisa... Ela disse que não ia abrir para ninguém... Ah, eu já não sei. Ah, então, quem a matou Angie deve ter sido um dos membros de pesquisa, sim? Hum... Eu acho que ela é óbvia demais. Eu não sei. Oh, que legal. Você pode simplesmente ignorá-la, Gonta. Os membros de estudo de pesquisa são Gonta, Kibo, Smoggy e Himiko. Ah, não pode ser Himiko. Ela era bestias com Angie. Eu confio em sua amizade. Vocês também fazem, certo? Ok... Ok, esse cara tá super carente, mentindo atrás do outro. É, claro. Não é possível. Podemos confiar em suas amizades tão facilmente? Obviamente, vamos acreditar neles. Eu não sei. Eu não quero acreditar nelas. Tipo, na Himiko, principalmente. Eu não sei. 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 Mas ele não... Gonta, Kibo ou Smoggy. Ele não vai falar o que quer que seja. Gonta? Gonta nunca iria matar a Angie. Sim, Gonta é um garoto. Você não deve suspeitar em nós. Ei! Peguei para mim também. Gonta definitivamente não hurt ninguém. Torture Gonta se você não acredita. Eu prefiro não torturá-lo. Mas Gonta e eu não somos culprinos. Eu não sou culprinos também. Potência mas nem isso. Eu não sou culprinos. Eu não sou culprinos, mas não sou culprinos. Ah, eu não sou culprinos. Vamos lá. Mestre e Nick debate. Vamos lá. Já faz um tempo que eu não sei. Vê получается há muitos tumultos imóveis. As pessoas estranham paraATitativa da AHNNению. A minha un adviser de �est음. Talvez fosse não. O que é, galera? Recentemente não plausible aos últimos dias. Seu mapa negativo. Um do seu russo fan nasceu. Como alguém teria entrado naquela sala? Ah, só os membros do Conselho de Estudio tiveram acesso à noite. Ah, espera! Essa é a contradição! Não apenas membros conseguiu entrar lá, outras pessoas conseguiu também! Outra pessoa, precisamente! Mas se você quiser virar membro do canal e poder entrar em todos os lugares... Não, não foram apenas membros do Conselho de Estudio que poderiam abrir essa porta da sala. Hum... O que foi que você disse antes sobre Kyo abrir a porta, Shuichi? Ah... Apesar de você ser um membro do Conselho de Estudio, você não pode entrar no laboratório de Angie, certo? Eu estava me referindo ao Kyo. Ele não poderia ter feito isso, mas você poderia ter. É porque eu vi que você abriu a porta da sala de aula, por acertá-lo. O que eu acho uma habilidade muito estranha para um supercolesial mentiroso. Mas você disse que esse é o motivo, então tudo bem. Certo. Tô tentando brincar de repente não se lembra, hein? Ha 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 ha... Tente de me molhar assim! Claro que eu me lembro! É, eu fiz. Eu mati a Angie... O que? Espera, o que? O que você disse? Eu escolhi o labo de Locktour, me acertei na sala, e depois... QUAM! Eu matei a Angie. Quem sairia beneficiado por isso? Eu não estou entendendo qual é essa estratégia, o que você está querendo com isso, Coquit, mas... Meus parabéns, está bem convicente, cara. Isso é algum tipo de brilho? Ah... Não, não brilho. Eu pensei que se eu confessasse, eu poderia atender por minhas mentes. Eu acho que não vai funcionar muito bem aqui no jogo, Coquit. Eu me sinto muito melhor. Talvez você só tenha aumentado esse respeito em cima de você. Tudo que eu consigo imaginar. Então, Coquit, realmente é culpa? Ah... Não sei. Ele está mentindo. Eu acho. Talvez... Ele está mentindo. Eu tenho certeza disso. Hum... Não, não. Definitivamente não é mentira. Eu matei a Angie. Não, não é possível, cara. Fala a verdade, Coquit, por favor. Todo mundo sabe que é mentira. Vocês não podem acreditar o culpito quando eles confessam? Você não está confessando? Você só está tentando nos confundir, cara. Então, deixe-me te perguntar, Coquit. Como você trocou a sala? Ah... O nome está abrindo. Você escolheu a porta fechada de fora? Não, isso não faz sentido. É... Espera, não faz? Hã? O que não faz sentido? Você não pode cerrar a porta de fora? Talvez. Talvez. Mas isso não é como o culpito cerrar a sala. Quer dizer... Eu achava que era impossível trancar ela com o branco. Ele usou um método diferente. Ah... Que método diferente? Descubra no próximo episódio de... É, Mumbles. Use a sua voz grande e explique-se. Ah... Há duas portas para a sala de aula. E a única que fechada foi... Aaaaaaaah.... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Eu acho que... Ai, caramba... Talvez a porta de trás... Eu não sei bem porque, mas eu acho que é ela. Eu acho que é ela... É, foi. Eu não me lembrava porque seria ela, mas... É assim que eles fizeram isso um mistério de sala de abertura. A porta de trás tinha um abertura, sim? Como foi abertura de fora? A ferramenta que o culpado usou para... A foice? Seria óbvio demais? Eu não sei. Calma lá, vamos revelar isso daqui. Tá, provavelmente foi a foice, eu não sei, eu estou chutando. A ferramenta que o culpado usou para trancar a porta? Como assim? A foice pelo menos tem uma curvatura, então dá para fazer umas paradas de puxar e tudo mais. Mais uma espada e... A sleeve dela, a capa dela? Não, não é a capa dela, droga. Não, só pode ser isso, droga, é sério que é a espada? What the fuck? Ok, eu não sei porque, mas é isso aqui. Ei, mistério é solucionado. Não foi nem preciso errar todas as vezes se possível. Só acertei. A capa dela que o culpado foi atrapalhada em Caete. É... Agora que eu parei para pensar, faz sentido. É? Faz sentido? Ah! A corporação usou isso para acertar o chão do clube do clube, para acertar a porta. É! Caramba! É muito sentido! Por que ela encostou ali? Caramba, cara, isso é genial! Porque quando a katana atrapalhou o clube, algumas das levas de ouro se derrubaram. Mano, essas questões são cada vez melhores, meu Deus! Quando eu acho que é o crime perfeito, vem um outro e BOOM! Não era o crime perfeito! Hum! Essa evidência chamou uma pedra! O cartão é de ouro que as uma da manhã passando o Naruto! Hum? O que eu falei disso? O que que eu falei disso? O que que eu falei disso? Eu não sei, meu Deus! Agora, isso não importa mais! Vamos não se lembrar no passado! Oh! A luta de ouro foi atrapalhada no clube do clube quando a katana atrapalhou. Então, isso significa que o culpado usou a katana para mover a clube do clube do clube, certo? Mas, pera, como eles a moveram com a katana? E não? E do clube 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 do clube? A clube que pode nos dar a resposta é a de ouro na área mesmo. Essa foi uma했어ema estranha depois de tudo. Que o K Grandma se acalou na urbina. As urbinas estão se acalando lá. A Angie não fez isso enquanto parte do clube do clube? Bem, não. Neste lugar no Necronomicon dizia que você tinha que guardar as refeições. Se você não fosse parte do ritual, então deve ter sido por um motivo diferente, certo? O Paro, de alguma forma, usou a arrumação da sala para fechá-la. Neste caso, eu preciso saber a razão pela qual ele arrumou essa organização. Se eu fizer isso, o caminho para o Paro que trocou a sala deve ficar mais claro. Ok. Oh, meu Deus! Era tudo o que eu queria. Um pouco mais de diversão na estrada. Só tem que me lembrar os comandos. Tá legal. Agora sim eu estou seguro para ir. Só falta tocar o início de ir aqui para começar tudo a pegar fogo de verdade. Bom, eu tenho uma coisa que está me incomodando. Que é o fato daquela armação na cena do crime da Indy. Aquilo definitivamente era para aparecer com o ritual. Mas também não é o ritual de fato. Não é pelo menos assim como era para ser o ritual como está escrito no Necronomicon. Então, o que me faz pensar é... Será que o culpado é alguém que não leu o Necronomicon? E por mais que ele tenha os motivos dele de pendurar os bonecos ali e tudo mais... Que... Nossa, demorou muito para pegar essa última vez aqui. Por mais que ele tivesse os motivos dele, que eu acho que sei quais são... Ele não leu o Necronomicon. É alguém que não tinha acesso ao Necronomicon. Então, ele fez do jeito que ele achou que seria mais... Normal? Meu Deus do céu. Ahn... É... Eu acho que ele pode não ter lido o Necronomicon. Então, ele fez aquilo parecer um ritual genérico que todo mundo conhece. Mas, na verdade, não. Não era. Então, se for o caso, nossa lista de suspeitos se reduz muito. Tipo... Poquite... Todo mundo que participou do ritual... Não, calma, não. Deixa pra lá. Eu acho que a única pessoa que não poderia ser... Seguindo essa lógica seria o Kyo e... E só, talvez... Porque todo o resto eu leu. Quer dizer, todo o resto eu não leu. Só ele seria maluco de ler aquele livro toda hora. Então, se pudesse ser algum culpado, eu acho que não seria o Kyo. Porque ele foi o único que leu o Necronomicon. Então, ele não reproduziria um ritual daquele jeito. Sabe? Do jeito... Bizarro. Com o mulher pendurado. Porque não estava escrito no livro. É... Eu não sei. Eu só estou chutando. O que foi feito para a Katana virar na tranca? Não! 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 A resposta é... Tente na hora! Tente na hora! Tente na hora! Meu Deus! Eu li a certa e atropelei a errada! Desculpa, moça! Eu agora atropelei a certa! Nossa, eu estou me sentindo muito mal! Eu matei um ser humano! Que horrível! Paciência! Bom! Ahn... Essa pergunta é longa, cara! E... O que eu posso fazer para aproveitar que tem uma pergunta tão longa assim é promover alguma coisa minha. Então, hey! Vocês já se tornaram membros do canal! Com membros, vocês podem ganhar descontos na loja Big Boy Games! É incrível! Não é? Exatamente! O Kokichi... Aliás, o Shuichi usa esse desconto! Por isso ele está fazendo essa forma... Oh! Vocês viram essa desviada aqui? Desviada profissional! Apenas membros do canal podem desviar desse jeito! Tá aí! Como que os bonecos foram manipulados para fazer a Katana afetar a trava? Eu provavelmente já sei a resposta! Eu já sei... Quer dizer... Eu já sei como que... O culpado fez o... O mistério da sala fechada! Mas... Vamos ver quais são as respostas aqui que o jogo vai nos dar! Spinning it! Make it fall! É o Spinning it! Não tem segredo! Isso se torna... Muito inteligente! Sério! Que... É isso! A razão que o culpado pegou a Katana na infecção... Foi para que ela acorde o louco de desviado quando a infecção se torna! É! O infecção se torna? É o boneco lá! É certo! Se você se torna a infecção, a ropa que ela estava se torna, vai se torna! É! 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 Aí está! Na próxima vez, procurou que você era reagerado por behavi abandonar... Ah, está em� Ensórias-TONNOM na infecção? Bem... Eu não diría que era se uponçado! Não está entendendo assim. Com certeza, o culpado provavelmente usou a arma de murderma para esse traço! A espada tinha sido na direita pra atingir o louco da espada. O Kofrit não conseguiu encontrar uma espada longa o suficiente no meu labo, então eles decidiram para a katana. Outros espadas estavam apenas atingidos, então nós pensamos que era algum tipo de cerimônia. Assim, nós não teríamos notificado o louco. Mas, o Kokichi disse antes que ele poderia ter escolhido o louco fechado. E aí, Kokichi? Eu não quero completamente ignorar essa possibilidade. Mas eu não consigo imaginar que o culprito teria feito tudo isso apenas por uma distração. Se isso é o caso, então a confesão de Kokichi antes era, na verdade... Serenamente? Você tá louco de novo? Você, ela tá surpresa? Fale-se, Kokichi! Mano, vocês me pegaram. Ok, eu não sou o culprito. Ah, mas que droga, não é? Você está dizendo a verdade dessa vez, certo? É, eu acho que ele tá. Eu quero dizer que eu estou louco, mas eu não. Cara, que sa... Por que você quer atrapalhar todas as trials? Sabe por que ele disse que ele é o culpado, ô Mark? É porque ele é um maldito desgraçado cretino e um filho da... Hã? Se eu aclamei ser o culprito, então o verdadeiro culprito também iria acreditá-lo. Você me entende? Ah, não, não... Isso é pior estratégico do ruim. Você pareceu suspeito pra caramba! Como é que você ia limpar sua pele depois se todo mundo começasse a acreditar que você era mesmo o culpado? Você não tem álibi! É, vai lá... Não, meu Deus do céu, não faz isso. Não, pelo amor de Deus, não! Caralho, meu! É, como sei o que eu posso falar. Eu não posso mais segurar isso. Ah! O que é o problema? Você está indo forte comigo agora? Quem fez o mistério desgraçado não importa, desde que qualquer um poderia ter feito isso. Ah, esse é o lugar. Não você nem entende algo tão básico como isso que você sente se tornar um culpado? Wtf? C-Cum-Dumpster! Ai, não! Ainda bem que eu não sei o que tem que fazer as suas vozes, tipo, agora que eu estou nessa parte. Eu tenho que nos concentrar, não é no local, mas no qual entrou a loja de Angie. Só um dos alas de um alas de Koukichi, ou um Koukichi, poderá ter sido entrado. Porém, o culpado deve estar entre os números. Não tem que ser no culpado, cara! Isso nos deixou com quatro inimigos. Tumugi, Gonta, Kibo, e Koukichi. Não se esqueça de Himiko, ela também é parte do Conselho de Estudos. Não importa se ela fosse uma bestia com a Angie, ela ainda é um suspeita. Isso contradita o que você disse antes, que eu posso provar usando a minha função de gravar. Está tudo bem, é apenas uma perda de tempo. Hum? Um suspeita? Nunca matem a Angie! Ah, eu sei lá, talvez. Os suspeitos rangers! Eu concordo. Esses com suspeita deveriam se explicar bem. Podemos encontrar eles com os seus pés. É. De qualquer forma, eu quero perguntar os suspeitos rangers. O que devemos falar? O que devemos dizer para nos sair da lista de suspeitos? Ele está muito feliz por ser um suspeito. Bom, pessoal, eu quero ouvir o que vocês pensam. É impressionante a felicidade dessa criança. Hum... Não é articulado com palavras, hum? Não vocês queriam provar sua inocência? Eles vão te confiar um pouco e eu não os culparei. Você provavelmente está procurando... Por que... Temco teve que morrer? Hum? Por que do nada ela... Eu quero saber o que aconteceu com a Angie também, mas... Podemos falar agora sobre o caso do Tenco agora e não apenas a Angie? Eu te encontrei exatamente onde eu queria, Himiko! Eu não aguento mais tomar susto com o Coquit!